Tipo, eu peguei os três anos de teatro. Tá começando a passar dos limites agora e você sabe, né? Em um certo momento, então, a gente pensou. É, tá na hora, mano. Bom, essa sou eu, sendo uma bela princesa. Dublagem em cortes! Na verdade, eu tenho vontade de trabalhar com muitas pessoas. Stallone, Schwarzenegger, nos velhos tempos, Steven Spielberg, muitos outros, James Cameron, Jet Li era um dos meus objetivos. Jet Li. Então, Chang Li, Zhang Yu Mo, Ang Li e muitos outros. Eu quero trabalhar com várias pessoas, mas ele, eu acho que porque ele é um astro dos filmes de ação e eu sou outro astro, os fãs criam toda essa expectativa nos jornais, entende? Porque Jet Li não quer trabalhar com Jack Chan. Então, a mídia cria tudo isso, essa expectativa. Eu e ele, nós conhecemos há mais de 30 anos. Somos pessoas comuns, pessoas comuns, entende? Nós somos super estrelas. Então, filmes são apenas o nosso trabalho. No primeiro dia que estávamos juntos, vocês estavam lá todos empolgados, entende? Nós estávamos falando, oi, oi, tudo bom, tudo bom? Entende? É, mas a parte divertida é que quando a ação começa, eu realmente queria testar o quanto ele é bom. O que, quanto rápido ele era. Eu nunca treinei com ele, entende? É, eu sou bom. Não, nós, nós somos bons. Mas nós, nós, nós treinamos um com o outro e nós não estávamos batendo de verdade. Quando nós nos tocavamos, já sabemos. Ok, eu perdi um ponto. Você entende? Às vezes, só assim. Só assim. Pá, pá. Yeah. Uh, uh. Entende? Três socos e ele acertava dois e eu errava, entendeu? É, coisas desse tipo. No final, não sei quantos nós conseguimos, quantos pontos nós conseguimos. E ele não sabe quantos eu consegui. Apenas ouço. Corta. E é tudo desacelera. Tudo para. E mesmo depois, a gente continua lutando. Assim. Entende? É só isso, cara. Esses momentos são divertidos, cara. Muito felizes. E aí, galera. Gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para o YouTube entender que você realmente quer receber nossos conteúdos. Clique no gostei e assim você ajuda muito o nosso canal a crescer. E é claro, comente o que você achou do nosso vídeo, deixe suas opiniões e sugestões para a gente. Valeu! Tublagens Cortes! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!